Em setembro, a Liga Magic faz aniversário de 21 anos e, a cada R$ 100 em compras, você concorre a 50 kits de pré-release de Dominário Unida. Além disso, também concorre a 3 Nintendo Switch. Falando em Dominário Unida, vocês já viram os previews da coleção? Eles estão incríveis! E na Liga Magic, você já consegue ver a lista de todas as cartas novas, podendo utilizar a nova ferramenta de comprar por lista. Eu já estou separando aqui as minhas cartas favoritas para colocar na minha lista de compras e comprar com a maior facilidade e comodidade possível. Depois de colocar os seus cards na sua lista de compras, você pode definir a condição, o idioma, as características e a quantidade e depois otimizar a sua lista. Após isso, o site da Liga vai te dar os melhores preços e condições nas lojas mais próximas de você e gerar o valor final para que você possa realizar a compra. E lembrando que utilizando o código PLANINALTA ao finalizar a sua compra, você dobra o valor, podendo assim ganhar mais cupons para participar dos sorteios dos 50 kits de pré-release de Dominária e 3 Nintendo Switch. É o aniversário da Liga Magic, mas quem ganha presente é você! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alto e hoje estamos de volta com o nosso querido amigo Ruda. Como é que você está, meu querido? Vamos aí, meu querido, na pegada. Acabei, é porque assim, esse vídeo está saindo alguns dias depois, né, daquele último que saiu que a gente falou da Liliana. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar no card para vocês verem, né. Mas eu acabei de perguntar para você como você está, né, e estou perguntando de novo. Não mudou nada dentro de alguns minutos, né, amigo? Cara, normalmente não, às vezes você vê uma mensagem ali e tal, toma um susto, mas não aconteceu, não aconteceu. Por enquanto, só mensagens positivas. É isso. E o assunto de hoje, galera, é como a gente, como você já viu aí no título, né, os novos lords do Magic, né, que saíram agora em Dominária Unida. Primeiro a gente tem que, né, vamos para o básico, que é a gente explicar para a galera o que são lords, né. Basicamente, os lords, eles são aquelas criaturas que elas vão dar mais um, mais um para todos ou para outros criaturas daquele tipo, né. Eu não vou dizer nem mesmo tipo que, eu não sei, mas eu acho que talvez até existam lords que sejam de um tipo e que dão mais um, mais um para outro tipo, que ele não seja, não sei, existe isso, não sei se você está a lembrar. Mas do jeito que o Magic é, deve existir. Cara, salvo engano, teve um... eles refizeram o texto de algumas cartas onde, por exemplo, Lord of Atlantis... Ele era lenda. Não, acho que originalmente ele não era merfolk, ele era só lord, alguma coisa assim. Ah, sim. Como essa veio meio de primeira, eu não tive tempo de pesquisar, mas eu acho que, tipo, ele era lord e ele dava mais um, mais um para todos os merfolks, e depois ele virou, tipo, lord tritão, era alguma coisa... Eu acho assim, eu estou puxando bem de cabeça, então eu posso estar errado, mas não é estranho não, não é estranho esse tipo de coisa acontecer não. O pessoal que está assistindo vai botar aí nos comentários, se vocês conhecem alguma carta que, né, é um tipo e dá mais um, mais um, mas basicamente é isso, né? Então, você tem um tritão e ele dá mais um, mais um para outros tritões. Você tem um vampiro que dá mais um, mais um para outros vampiros, ou para todos os vampiros, porque tem algumas cartas antigas que dão, né? É mais um, mais um para todos os bichos, aí a própria carta ganha também. O que tinha muito antigamente, que eles arrumaram, era que você dá para todos da mesa. Fractos tinha muito isso, né? Isso, exato. Fractos tinha que ficar passando as habilidades e tal, e você... Depois mudou para ser os que você controla, né? Porque o efeito ficava meio bizarro na mesa, assim. Mexe que foi trabalhando bastante esse tipo de efeito com o tempo, justamente para ele ficar mais justo e tal. Hoje o padrão, normalmente são criaturas que dão só bônus para as criaturas que você controla, sendo que é para os outros, né? Ele mesmo não ganha bônus. Sim. E aí a gente está trazendo esse assunto aqui por quê? Porque Dominário Unida trouxe cinco lords, então é um lord de cada cor. Eles são monocoloridos, né? E dão para uma classe, um tipo de criatura específico. E eu, particularmente, sou muito fã de decks tribais. E eu acredito que uma boa parte da comunidade também tem um pouco desse fanatismo por tribos. Não à toa a gente tem, em diversos formatos, algumas tribos que são bem fortes, né? Como, por exemplo, os elfos. Os tritões no Legacy também é uma tribo bem forte, né? O tritão já foi mais forte, assim. Mas, realmente, são muito populares. Sempre que a Wizards lança alguma coisa, a galera tenta. Eu mesmo fui conhecido como... Fiquei um ano, basicamente, de quando eu comecei a jogar em loja. Aham. Lá em 2005. Eu era conhecido como o cara que joga de elfos, porque eu só jogava disso. Aham. Eu tinha um deck de elfos, era bem divertido, eu perdia bastante. Mas, é... Mas eu ainda tenho um carinho muito grande por decks tribais, assim. Acho que o Manos, por exemplo, teve um auge no Modern, numa época, que ele era extremamente forte. E eu gosto muito. É aquela coisa, né? Criaturas que ajudam criaturas, negociam ataque e tal. Pô, é mó bacana. Sim, demais. Então, vamos começar a falar sobre esses lords aqui. A gente vai começar a analisar. E aí, a gente tenta pegar, principalmente, sob o ponto de vista, talvez, do T2, do Pioneer. Que, normalmente, é o que a gente tá mais focando, né? Porque, como a gente falou no último vídeo, é, normalmente, onde as coleções novas, elas têm um impacto maior, né? Então, a gente começa aí pelo Valiant Veteran, que é um lorde branco, né? Ele custa 2. Todos esses lords vieram custando 2. Então, é uma qualquer e uma mana branca. Ele é 2 barra 2 e os outros soldados que você controla com mais um, mais um. Ele é um core soldado. E aí, ele tem uma outra habilidade, né? Porque isso é uma coisa legal que essa edição trouxe. Todos eles têm uma habilidade extra, além de ser apenas lords, né? Paga 5, exila do seu cemitério, coloca o marcador mais um, mais um. Em cada soldado você controla. Eu olho de cara esse menino aí, que eu já gosto muito pelo corpo, né? Um custo 2, 2 barra 2. Eu só fico meio assim, com relação ao tipo de criatura que ele tá dando, né? Um, mais um, mais um, que são soldados. Por exemplo, se fosse humano, a gente já conseguiria pensar numa dezena de possibilidades pra ele, né? Não, isso foi muito engraçado também. Quando ele saiu, o pessoal no chat tava falando a mesma coisa. Pô, podia ser humano, que daí ia jogar bastante e tal. Tem que lembrar que a temática de humanos já é bem aproveitada no Pioneer, né? Seja no Bunch, seja no White Winnie. O Bunch, por exemplo, foi um deck que eu joguei muito já. É um deck que eu gosto bastante. E o White Winnie também é bem interessante. E aí, aí entra uma curiosidade. Tem um número absurdo de humanos que são soldados. Por exemplo, a Talia, a Guardiã de Trabem, ela é humano-soldado. Então, ele é muito melhor do que ele parece, assim. Tipo, é claro, você perde, às vezes, alguns bônus ali. Mas quando a gente pensa que os humanos, eles não têm tantos lords, assim, né? Pro Pioneer, né? O Tenente, que é o Lord ali do deck, por assim dizer. Você ganha, na verdade, uma carta que consegue ter efeitos interessantes. Mas sendo que, como o real problema dele é que ele não é humano também. Porque daí ele seria perfeito no deck. Mas sendo soldado, ele consegue encaixar, sim, num número razoável de cartas. Acho que até por isso que eles fizeram ele com um corpo um pouco melhor. Porque daí ele consegue garantir um combate mais interessante, né? Aí, a gente tá falando do Termolorde, né? Então a gente ajuda você que não conhece os termos a conhecer um pouco mais também. Ele é o que a gente chama de urso, né? Por causa do urso cinzento, que é uma criatura duas manas, 2 barra 2. Quando sempre que tem uma carta duas manas, 2 barra 2, a gente chama de urso. Então ele tem, né? Um combate urso ali. E com o bônus, ele consegue passar no famoso teste do chuchu. Teste do chuchu, que é pra avaliar o sabor da carta, né? O quão saborosa ela é, né? Exatamente, se ele não passar, ele é um chuchu. Então ele não tem gosto. Mas se ele passar, ele passa no teste do chuchu. Então, tipo, esse cara, por exemplo, ele consegue passar legal nisso. E apesar de ter esse problema, né? Pô, podia ser humano, podia ser muito melhor, etc, etc. Ele ainda é razoavelmente jogável. Então dá pra montar, tipo... É claro, no Bunch, você tem menos soldados, assim. Os soldados estão mais na cor branca. No White Winnie, né? Isso, no White Winnie você consegue fazer uma coisa legal. E o White Winnie, lembrando assim, o White Winnie, ele tem a mesma base. Seja no Standard, seja no Pioneer. E essa base você consegue pegar pegando um Challenger Deck. Então, pra você quiser ali ficar esperto, né? Com, pô, quero gastar pouco, fazer um rolê bem mais seguro. Consegue pegar tudo numa pancada só. Você podia ter terminado essa dica antes, amigo. Porque eu já peguei mais da metade do deck aí, amigo. Mas pra mim, você já tinha o deck inteiro. Então, é, eu tô com 80 e poucos por cento do deck. Faltam só as cartas mais caras agora. Mas, enfim. Passando pro próximo. Vamos pro próximo aí, que esse próximo é interessantíssimo, né? Que é o Vodalian Hex Catcher. Ele também é um custo 2, né? Como eu falei, todos esses lords de Dominária vão ser custo 2. Custa uma genérica, né? Uma qualquer. E uma azul. Ele é um Merfolk Wizard, né? Ou seja, um Tritão Mago. 1 barra 1, né? Então, ele já é um corpinho aí mais magrinho. Só que ele tem Flash. Ou seja, ele pode ser conjurado a qualquer momento. Você poderia conjurar uma mágica instantânea, né? Dar mais um, mais um pros outros Merfolk, pros outros Tritões. E olha essa habilidade, Rudab. Meu Deus do céu. Sacrifica o Tritão. Anula a mágica de não criatura-alvo. A menos que seu controlador pague 1. E aí, cara? O que você achou desse cara, por si só, assim, essa criatura? Cara, ele remete, né? O Curse Catcher, né? Que é o Merfolk do bloco de Lorin. Ele é de Shadow Moor, pra ser mais específico. Ele é uma mano barra 1. Sacrifica ele e o anula, né? Da mesma maneira. Anula a feitiça-alvo. A menos que pague 1. E ele... Deixa eu até confirmar o texto exato do Curse Catcher aqui, rapidão. Pra não vir uma informação incorreta. Mas, se eu não me engano, é feitiço-estante. Não é mágica de não criatura. É feitiço-estante, tá certo. Mas, é... E ele remete a isso. E assim, cara. Se eu só tiver ele no meu deck. Então, ah, eu vou jogar com 4 disso. E ele é um bicho com flash. Então, é uma criatura... Sempre que você bota um efeito de mágica numa criatura. Você gera vantagens mais interessantes. Porque você tem aquele efeito batendo no adversário, né? Vendilion Click foi uma carta que teve... Que fez isso de uma maneira muito brilhante. E depois a gente tem os Cavus que fazem isso. Chupa-cabra e tal. Que são cartas que fazem efeitos de mágicas. Que é, por exemplo, dar um counter, né? Então, só nisso, ele já é bacana. Ele já é um cara legal. Pô, tem flash. Então, eu literalmente posso usar ele como um counter. E quando o cara dá uma bobeira, faço ele e tal. Se eu fizer um outro, sai batendo. Até aí tá funcionando, beleza. Até aí, ele já é bacana. Mas... Mas... Ele é um tritão. Ele é um peixe. Inclusive, né? É um Lorde de duas manas com flash. É. Tem uma coisa muito legal no Magic. Gosto muito. Chama combate. Aham. E você dá mais um mais um pra todas as suas criaturas no meio do combate. Aham. Quando o teu opponent já fez as contas, né? Exato. Não. Ó, vou dar bloco aqui, bloco aqui, bloco aqui. Tá passando isso aqui, ó. Você... Mais um, mais um pra geral. É. É muito forte isso. Aham. É extremamente forte. Eu nem tô pensando no efeito Curse Catcher, que é muito bom, obviamente. Então, todos os seus tritões vão ter isso. Algum tritão mais bizarro ali você consegue sacrificar, que você não precisa, etc, etc. Mas, assim, ser um Lorde com flash é muito, muito bom. E a gente tá falando disso, é... O tritão, ele age de maneiras diferentes em cada formato dele. Uhum. Então, por exemplo, no T2, ele não existe. Ainda. Mas, né? Já existiu um tempo atrás. Lá em Ixalan, houve umas tentativas ali, né? Não, assim, no T3 atual ele não existe. Ok, ok. Mas no Partner, no Modern, ele é aquele deck de caverna, Vial. Então, você vai passando aberto fazendo essas jogadas. No Legacy, ele também é um deck disso, né? No Legacy, ele teve o auge lá no começo dos 2010, por aí e tal. Porque ele era um deck de wasteland muito bom, né? Então, você fazia Vial, fazia Wasteland, Force of Will, passava Counter, fazia N ações em cima disso. Aham. Mas no Partner, ele é um deck que ele consegue jogar em velocidade distante, porque ele joga muito com a cor verde. Aham. O que permite ele jogar com Collected Company. Sim. Então, você pode simplesmente passar aberto. E aí, o oponente, pô, ele pode ter uma Company, ele pode estar com o Lorde e anular alguma coisa. Ele pode fazer o Trickster, que vira criatura e tal. Torna-se um deck muito mais difícil. Aham. Um cara que joga muito bem e gosta muito de jogar de Mirfolk, por sinal, é o Túlio Jaldi, né? Que já foi campeão de GP e tal. Menino Tubaranguejo. Aham. Ele gosta de falar muito que, assim, o tempo é um dos melhores arquétipos que existe do Magic, porque é muito difícil de jogar contra. Aham. Ele exige muito do adversário. Se o adversário jogar bem, é um jogo muito diferente de se o cara não sabe jogar bem. Porque você faz muita coisa em instant speed. Então, quando você ganha um Lorde em instante, tudo fica muito mais difícil. E esse Lorde, ele é muito bom nisso, assim, o Gemmerfolk não é exatamente um arquétipo do Pioneer, assim, um dos arquétipos Anchor 2, mas ele pode virar. Muito a partir dessa carta, você tem uma base de mana legal e tal, você consegue passar com poder fazer mágicas e tal. Então, assim, é um deck que eu acho muito legal, eu sou muito fã de Tribal, né, já falei. E jogar com Collected Company também me agrada bastante, eu sempre gostei de jogar com Collected Company. Aham. E que nem você falou, né, Exalan, a gente tem uma base de tritões bem legais. E, pô, Lordes fazem muita diferença em tribais, gente, assim, você deixa suas criaturas muito maiores, o jogo fica muito diferente. Quando você pode, por exemplo, com esse Lorde, você joga muito parecido com Espíritos. Que é você passar com uma mesa, o oponente faz um ataque pensando que essa mesa vai se repetir. Na volta, por exemplo, ele vai ganhar Race, né, Race é uma tradução literal, né, a corrida, né. Então, ah, eu vou bater 4, o cara vai bater 3 e eu tô na frente. Mas daí você aumenta a sua mesa do nada e tal, e aumentar o número de Lords se torna a companhia agrupada muito melhor, né. A company, ela tende a achar mais Lords, tudo isso melhora muito. Então, essa carta tem um hype muito grande, tanto porque as pessoas gostam muito da tribo e tal, mas ela realmente pode ter um impacto muito grande, pode trazer um merfolk pra um mundo mais competitivo, assim. Que é uma tribo muito legal, uma tribo que eu gosto muito, então seria bem bacana. E eu, honestamente, tô bastante curioso, fiquei bem hypado com essa carta, é uma tribo que eu também sou bastante fã. E tô curioso pra saber se a gente consegue ter esse merfolkzinho flash, né, tempo aí. Pelo menos tendo um pouquinho mais de destaque, né, eu talvez, não sei se por agora, talvez esse cara vai querer fazer com que pessoas experimentem coisas, mas quem sabe no futuro, mais pra frente. Se ele tá saindo agora, eu imagino que mais pra frente vai ter mais coisas, sabe. Eu realmente não acho, não espero que a Wizards jogue esse cara assim, tipo, num vácuo. Legal, tem um Lorde Tritão aqui no vácuo, saca? Eu acho que eles vão trazer mais Tritões pra frente. E lembrando que no final do ano que vem, ou na metade do ano que vem, na real, não tenho certeza, tem o Ixalan, né, a gente volta pra Ixalan, então provavelmente vamos ter mais merfolks. E aí principalmente pensando no Pioneer, né, talvez tenhamos aí opções boas, né. Ele é um caso clássico do que a gente falou, eu estou completamente perdido na linha do tempo, acho que foi no outro vídeo, sobre você, tipo, poder jogar com um deck mais tranquilo, assim, mais tier 3 e tal, porque tem uns eventos na loja, depois você vai indo pra frente, porque assim, porra, eu sempre gostei de Tritão, eu conheço um cara que é assim, tá ligado, o cara adora Tritão, ele sempre jogou de Tritão no Modern, ele tem tudo foio, tá ligado, dos Tritões. Então, eu imagino esse cara, tipo, pô, tem muita vault, tem vários Tritões legais, eu vou montar esse deck. Ah, mas, pô, o deck vai ficar bom lá, Ixalan. E o cara já pegou as coisas, já jogando, é da hora. Exatamente, pega os terrenos com calma e tal, é justamente pra esse universo, é muito bom. Eu concordo com você, eu não acho que eles vão jogar no nada. Ah, vamos jogar um Lorde de Tritão aí, te vira a galera. Não, acho que pode pra frente. Porra que assim, qualquer dois Tritõezinhos que vier, qualquer sinergia mínima, ele já fica muito bom. Sim, verdade. Ó, passamos pra frente, a gente tem o Lorde da cor preto, né, a cor preta, é o Shadow Rit Priest, né, custa 2, 2, 2, e ele é um humano clérigo que vai dar mais um, mais um pros outros clérigos. E aí a segunda habilidade dele é, paga 4, vira, sacrifique outro clérigo, e você procura no seu Grimório por uma criatura, por um carro de criatura preto, e coloca no campo de batalha, Dan Shuffle. Aí eu quero chamar algumas atenções, né, que o primeiro não é, faça isso apenas como feitiço, que esse é um das minhas grandes, né, dos meus grandes nervosos que eu passo com a Wizards, e é toda vez que eu vou lendo uma carta, caraca, essa carta é boa, caraca, essa carta é boa, caraca, faça apenas como feitiço. A Wizards estragou a carta, cara, tipo, ela passa de uma carta boa, pra uma carta, tipo, sei lá, muitas vezes ruim, saca? É, porque é uma habilidade que, enfim, fazer como feitiço não é tão bom, não é bom. É, esse cara aqui, eu acho que, assim, ele vem numa tribo que, na minha opinião, assim, vou dar a minha opinião mesmo, assim, honesta, não é uma das tribos mais, é, 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 sei lá, aplaudidas aí do Magic, né, né? Ah, Thiago, eu amo clérigo, tenho 5 decks de clérigo de Commander, ok, amigo, ok, você é muito fã de clérigo, mas eu não vejo a galera sendo muito fã de clérigo, sabe? Não vejo, isso aí, pô, é a realidade. Mas, temos, a verdade que nós temos, nos últimos anos, é, alguns clérigos sendo lançados aí, acho que, ali, em, em, na última Zendikar, né, Renascente Zendikar, teve alguns bons clérigos sendo, sendo lançados, é, eu acho que é uma tribo que, juntando com o Branco, né, é, poderia dar algum caldo, mas, assim, independente, a minha análise final, que é, independente se isso não vier a ver jogo no T2 ou no Pioneer, eu acho que a galera, talvez, do Commander vai ficar bem animada com essa carta, cara. Ah, então, clérigo teve o seu auge muito antigamente, né, tinha combos com clérigos e tal, questão de tempestade, mas, realmente, começaram a sair bem menos clérigos, ainda mais uma temática tribal, né, clérigo virou mais um segundo tipo de várias cartas e tal, então, Core, por exemplo, começou a ter bem mais coisa. Mas, nos últimos anos, saíram bons clérigos, e, inclusive, muito fazendo sinergia com anjos, porque os clérigos tinham muito a temática de ganhar vida e tal, etc., com os anjos bons, e, em Zendikar, realmente teve a volta de alguns clérigos interessantes, e, então, você tem algumas cartas legais, eu não sei se é o suficiente também pro deck fazer alguma coisa, mas, pra Commander, dá pra fazer muita coisa legal, e, como você falou, esse efeito é muito bom, tá ligado? Fora que, e aí é uma parte muito curiosa, é, o jeito como funciona ele, você não precisa ter, tipo, vários clérigos, você pode ter alguma quantidade de clérigos, só pra dar uma base pra ele e tutorar, porque o efeito é extremamente forte, tudo bem. É um efeito que a carta tem que desvirar e tal, esse tipo de efeito, né, é mais complicado, porque o bicho é 2 barra 2, ele tem um alvo na testa, mas, porém, entretanto, todavia, eu acho bacana, assim, por sinal, dos que saíram nesse ciclo, é um dos que pode ver chance no T2, eu acho que o branco é o que pode mais ver chance, mas esse cara tem alguma chance, tem alguns clérigos legais, mas numa temática muito mais, que a gente chama de aristocrata, né, aristocrata, vem por causa da aristocrata do... Ah, aristocrata do quê? Aristocrata de alguma coisa, que é uma carta que você sacrifica uma carta pra dar proteção pra ela, então a gente chama de aristocratas, decks que tem muito esse efeito de sacrifício, e, normalmente, uma criatura que faz coisas serem sacrificadas, né, pra você e tal, aristocrata do cartel, agora que eu lembrei, de... Gatecrash, eu acho, mas, é... E ele, é o... O Orzov, né, desse... Do clérigos teria meio que uma temática nesse sentido, e aí a gente vê, né, se vai ser jogável ou não, tal, mas o efeito é bom, e, de novo, assim, no Pioneer, você não precisa lançar tudo junto, você lança, fica lá, abraça esse bichinho, acha ele bacana, legal, dá amor e carinho, uma hora podem surgir mais amiguinhos, e aí... E aí, é, e aí fica legal, mas, assim, é uma carta que, é... Ah, por si só, tipo, gostei bastante, e gostaria bastante de ver, de repente, um BW, é, clérigos aí, talvez, se não, no Tier 1 aí, pelo menos no Tier 2 aí, vendo o joguinho. Ó, aí, ao contrário dos clérigos, a próxima tribo é uma tribo que ela é muito amada e muito odiada também, né, que é a tribo dos goblins, e tal, o Lorde Vermelho é o Rundveld Horde Master, custa o 2,1 barra 1, ele dá mais um, mais um pros outros goblins, e ele diz que toda vez que ele, ou outro goblin que você controla, morre, exila a carta do topo, e se for um goblin, se for uma criatura goblin, você pode conjurar até o próximo turno. É... Assim, eu acho que goblins já tem bastante lordes aí, ao longo da sua história, então não é como se tivesse precisando tanto assim, né, de um lord novo, mas essa segunda habilidade, ela dá uma... Ela dá um gás ali, que normalmente os decks vermelhos sempre querem, né, de você, tipo, ah, vai cuspir sua mão, você tem que ter uma forma ali depois, sabe, se você tomar uma remoção, tomar uma global, você meio que repor a sua mão, então esse goblin, ele meio que, além de bufar os outros goblins, ainda te propõe um card de vantagem assim, caso venha a falecer algum outro goblin, né? Sim, a princípio, né, quando a gente pensa em nível zero dele, é... Pô, eu faço um deck que ataca bem rápido, né, já que são goblins, e aí eu faço esse cara, bate, que nem você falou, se eu tomar uma remoção, se eu tomar um global, alguma coisa do tipo, eu consigo refazer minha mesa, beleza. O grande ponto com ele, que é onde anima, tem que lembrar que assim, no modern, goblins, é... consegue ser agro e tal, mas principalmente é um combo. Aham. E no Pioneer, ele pode começar a pensar um pouquinho nisso, principalmente por causa de Prospector de Skirk, que é o goblin, que você sacrifica um goblin e gera uma mana vermelha. Aham. Inclusive no... no histórico, isso também acontece bastante. Então, tipo, com esse cara, você começa a pensar em combo. Aham. Porque, ah, vou, gera um mana e tal, vou, faço bicho, vou, sacrifico tal, isso, 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 você gera um... quase um efeito, né, com as devidas proporções, de pinça craniana. Aham. Né, então você consegue ficar gerando um monte de coisa, então se eu gerar mana, eu vou, faço um monte de goblins, ganho, esse cara é muito bom pra isso, né, que nem eu falei, no histórico, o goblins já foi um dos principais decks. Sim. É, inclusive pediram um ban bastante dele, ó, que loucura, não precisa. Mas, é... Mas ele abre agora com... Toda vez que tiver ele e o Prospector, você tem essa chance de fazer um jogo diferente. Ah, eu faço vários goblins, e adiciono um monte de mana, e posso jogar cartas do topo e tal. Esse tipo de efeito é extremamente forte, fora que eu ainda dou mais, mais um, então eu posso fazer, às vezes, um grande ataque de goblins, a partir de pouco recurso, pra tentar várias coisinhas de goblins combando maravilhosamente. isso que com Modern Horizons você consegue fazer mana infinita, e aí você faz mana infinita sacrificando um goblins que ele fica voltando que persiste, aí tem um que dá marcador mais um, mais um, aí você coloca isso, faz mana infinita, aí depois você fica sacrificando infinito também, e joga o seu daqui inteiro e tal, e... Zaza, zaza, zaza. É por isso que eu falo, o Wizard precisava, o Wizard. Podia botar... Precisava, Podia botar um no vermelho ali, podia botar um... Não sei, podia botar qualquer outra coisa, mas meu Deus. Ó, colocaram o que destrói artefato, ninguém usa, é inútil, então vamos lá. Ó, por último, aí, mas não menos importante, outra tribo que também é muito amada, a Rudá já citou aí que jogava bastante com ela, né, Leaf-Crowled Visionary, que é o Lorde do Verde, é o Lorde dos Elfos, né, é um elfo druida, custa dois, é um barra um, e a maior diferença dessa aqui pros outros é que ao invés de ser uma qualquer e uma verde, ela custa duas verdes, né, ela vai dar mais um, mais um pra todos os outros elfos, e toda vez que você conjura uma mágica de elfo, você pode pagar uma mana verde, se você fizer isso, você compra uma carta. Assim, eu não sou muito fã de elfos, tá, Rudá, mas eu vejo essa carta aqui e eu acho ela muito forte, não sei se ela vai ser tão interessante, tão boa, porque já existe hoje no mercado, mas eu que sou um hater de elfo, eu olho pra essa carta e falo, pra que o Wizard? Pra que mais um elfo assim? Cara, pro elfos a parte muito, muito interessante é ser um Lorde de duas manas, né, seja pro Pioneer, seja pro Legacy. No Legacy, o deck é um combo bem consistente, e ele é o tipo de combo que ele consegue ganhar de vários decks com azul, assim, porque é difícil ver o que você vai anular ali, porque se você sentar em cima de um counter ele consegue te ruxar e tal, fora que tem berço de gel, explode a sua mana, tal, etc. Pro Pioneer é mais difícil jogar dessa maneira. Eles colocarem um custo duplo verde me faz ficar muito interessado num certo terreno chamado Nictus, porque ele gosta muito quando ele vê devoções dessa maneira, e se eu puder ficar girando um monte de mana e conseguir desvirar o Nictus e tal, eu consigo fazer o que a gente chama de Alphiball. Alphiball, pra quem não conhece, era um deck do antigo Extended, que era um formato que foi meio que o pai do Modern, então o avô do Pioneer. Eu já tô vendo a terceira geração de um formato, eu preciso repensar o que eu tô fazendo na minha vida. Você tá vivendo, né, mesmo? Bastante, bastante. Mas, é... Perdi a linha. Elphiball, Elphiball. Elphiball, mas então, ele era um deck do Extended, inclusive você consegue encontrar vídeos disso pro Tour Berlin 2008, foi quando a Channel Fireball apareceu com uma equipe atropelando um formato, e era um deck que você fazia vários elfos e vira e desvira e compra tal, e aí você conseguia fazer as cartas. Inclusive, Glimpse é banido no Modern por conta do Elphiball, que é uma mágica de uma mana verde. Toda vez que você fizer uma criatura nesse turno, você compra uma carta. Nossa. Ele é banido por conta desse deck, e aí o quanto você consegue virar e desvirar. Então, efeitos desse tipo dos elfos, você consegue tipo, ah, eu consigo descarregar minha mão e comprar um monte de carta, é muito bom. No Pioneer é um deck de Company também, é um deck que consegue usar inclusive a Corde do Chamado, entre outras coisinhas, e ter mais Lords faz o deck ficar melhor ainda. Talvez o deck consiga virar um Tier 2 com esse Lord, mas assim, ele ganha muita consistência, que é uma coisa que esse tipo de agro fica bem perigoso. Ele ganha muita consistência, ele compra muita carta, então ou você dá global, ou as trocas vão ser muito ruins e tal. Esse deck consegue fazer muito bem, e ele faz o Elf Ball, que é você ficar fazendo um monte de Elfo no mesmo turno, e ainda compra carta e tal. Então, ele consegue fazer muito bem. Gostei muito desse cara. que nem eu falei, ele faz o menino Nictus ter calores, e pra quem não me conhece, eu sou um profeta do apocalipse sobre o Piner, sobre o que devia ser banido, e cartas que fazem Nictus ficar mais forte, pra mim, só confirmam que o fim está chegando. Entendi. Então é isso, rapaz, eu tenho que ter cuidado com o Nictus de vocês aí. Então, cara, pra gente finalizar aqui, fazer um resumão, primeiro, num geral, o que você achou aí dessas cinco cartas, desses cinco lords vindo aí em Dominária? Cara, pensando um pouco na tribo e suporte e tal, a princípio, o preto, ele é o mais fraco, mas é muito por suporte de tribo, conforme a tribo vai ganhando mais coisa, ele fica melhor. O branco, eu acho ele mais justo, por assim dizer, e o que tem mais chance de jogar T2. Os outros três são muito parecidos, porque são tribos que já tem um suporte muito bom em formato Eternals, então eles melhoram muito bem, e podem jogar mais, inclusive, que nem eu falei, principalmente, quando a gente fala dos Merfolk, trazer o deck mais pra um Tier 2, às vezes até se sai mais suporte, um Tier 1 e meio, alguma coisa assim. Então, eu, de novo, eu gosto muito da mecânica de tribal, eu acho muito bacana, traz agros mais interessantes, e eu gosto quando você tem várias tribos tendo suporte, aí você traz vários agros diferentes, o formato ainda tá muito aberto, então é o famoso evento de 15 jogadores com tipo 14 decks diferentes, então, vai ficar bem possível. E se tivesse que bater o martelo aí do seu favorito, qual que você escolheria? Cara, provavelmente o do Merfolk, porque eu acho que é uma tribo que tem uma base já muito boa, eu gosto do Elphus, eu gosto do Goblins, mas eu acho que eles eu vou ter que sentar e esquentar mais a cabeça, o Merfolk é mais direto, e eu gosto muito de deck de company, que eu consigo fazer essas ações em instant speed, eu gosto muito de passar aberto e punir, então o oponente fala, pô, não vou atacar porque pode ter uma compra, aí você só faz um lordzinho ali de boas e tal, aí no turn seguinte ele vai falar, agora não tem compra, agora tem, esse jogo eu amo fazer. É isso, bem, eu tô contigo nessa também, o Merfolk foi o que mais me animou, queria, quero ver ele jogando, espero que tenhamos aí um deck de Merfolks, tanto no T2 quanto no Pioneer, e, cara, provavelmente se tiver um no Pioneer vai me dar muita vontade de jogar com esse tipo de deck, e agora eu quero saber de você que tá assistindo aí, o que você achou, né, desses lords, tem algum que te chamou mais atenção, tem algum que você quer muito que jogue, que tenha um deck pra ele porque você gosta, tem alguma dessas tribos que você é muito fã, deixa aí nos comentários, vamos trocar ideia, não esquece aí de seguir o canal, né, se você ainda não é inscrito ou inscrita, porque a gente ainda vai ter mais conteúdo aqui sobre o Dominário Unida, do, do, sobre o viés, né, mais competitivo, principalmente do Pioneer e do T2, e eu vou deixar também todos os links aí pros canais do Rudá, pra você seguir ele, porque ele tá produzindo conteúdo lá na Twitch diariamente, ele tem, é, o, o apoia-se dele, onde ele coloca conteúdo especial, competitivo, pros apoiadores e apoiadoras lá, exclusivo, eu, inclusive, faço parte desse bonde aí, tô lendo bastante, tentando melhorar, entrando aí no, no Pioneer, né, de cabeça, e eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, se gostaram, deixa aquele likezão, e não esqueça de compartilhar pra galera, beleza? Vamos ficando por aqui, Rudá, e até a próxima, valeu, rapaziada, fui! Tchau!